Olha só que bonito, que alegria, o que que é isso? É a trupe do BR, cheia cruzando a estrada, e tu dançou no Monaliso Olha só que bonito, que alegria, o que que é isso? É a trupe do BR, cheia cruzando a estrada, e tu dançou no Monaliso Olha o xalai, rimaio que vem atrás Aranho da gola, com sua cara de maroto, escoltando o camburão Cheio de filha da puta, postador de CP, escroto Olha o xalai, rimaio que vem atrás Aranho da gola, com sua cara de maroto, escoltando o camburão Cheio de filha da puta, postador de CP, escroto Olha só que bonito, que alegria, o que que é isso? É a trupe do BR, cheia cruzando a estrada, e tu dançou no Monaliso Uê 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 BR